Está valendo? Está valendo, presidente. Está valendo todas? Todas. Vamos lá, hein. Bom dia a todos. Domingo, 16 de outubro. Acabou de passar de meia-noite. Acabei de chegar em três grandes capitais. Estive lá na capital do Piauí, do Ceará e do Maranhão. Um sucesso a nossa passagem por lá. Mas durante o voo, meu avião tem internet. Fiquei sabendo algo que me chocou. O PT ultrapassou todos os limites. Vim falando há pouco, barbaridades. Que eu sou canibal, que eu vou contratar um ex-presidente da República para confiscar a aposentadoria dos aposentados. Que após eleições a gasmina vai subir. Vem mentindo, dizendo que o Auxílio Brasil também vai cair o valor ano que vem. Mexe com a minha vida particular. Fazem barbaridade. Agora fizeram uma que extrapolaram todos os limites. Em 2020, eu fiz uma live de dentro de uma casa de umas meninas venezuelanas, que deviam ter umas 12, 13, 14 meninas. Cujo sinal foi captado, capturado pela TV CNN e transmitido a live. O que eu fiz lá nesse momento? Eu mostrei a minha indignação. Eu estava na região periférica de Brasília, com a minha moto. Quando eu parei e vi umas meninas de 14, 15 anos bem arrumadas. Meninas humildes. E eu pedi para entrar na casa delas. Entrei com umas 10 pessoas comigo. Fiz a live. O que eu estava mostrando com aquilo? A minha indignação. Que aquelas meninas venezuelanas, que tinham fugido do seu país, tinham fugido da fome. E estavam, um pequeno grupo delas, como existe milhares pelo Brasil, aqui na periferia de Brasília. E estavam se arrumando para quê? Mostrei toda a minha indignação ali. Pessoas com dificuldade de ganhar vida em plena pandemia. E mostrei a minha indignação. E falei, não quero isso para as nossas filhas. Não quero para a minha filha. Não quero que um dia, pessoas tenham que sair do Brasil por causa do regime adotado na Venezuela. Que é o mesmo que pode acontecer no Brasil. Tem de vista a amizade de Maduro com Lula. Repito, o sinal foi capturado e foi transmitido pela TV CNN. Realmente triste. E botamos o vídeo para rodar. Agora o PT recorta pedaços. Como se eu estivesse atrás de programas. Pelo amor de Deus. Fiz uma live para isso. Foi demonstrado o que estava acontecendo. Pega pedaço e fala. Apintou um clima. Que vergonha é essa? Que falta de respeito é essa? Sempre combatia a pedofilia. Sempre fui contra o regime venezuelano. Acompanho com dor, com sofrimento. As famílias que fogem da Venezuela para o Brasil. Fogem da fome. Fogem da violência. Do regime apoiado por Lula. Agora pega um pedaço e inverte tudo isso. E a impressa, grande parte, ou uma parte dela, lógico, embarca nessa. Porque interessa. Tentando me desqualificar. Tudo o que ocorreu foi numa live que eu abri. Há dois anos. Mostrando para o Brasil. Que nós não podemos deixar isso acontecer na nossa pátria. O que fariam com as nossas filhas. É isso que eu fiz. Agora, de novo. O PT distorcer. Como se eu fosse uma pessoa que entrasse naquela casa com outros interesses. Se fosse outro interesse, por que teria feito uma live? Ali. Live. Ao vivo. O PT realmente ultrapassou todos os inimigos. É um partido que não tem qualquer compromisso com a verdade. Com a dignidade da pessoa humana. Com as crianças. Vendo na CPI da pedofilia lá atrás. Qual foi a participação do PT aqui. Aqui no Congresso Nacional. Sempre tentaram relativizar essa questão. No passado, tentaram fazer com o quê? A idade do estupro de vulnerável. A idade do estupro de vulnerável. Passaram de 14 para 12 anos. Porque tinha petista lá na presidência da República. Envolvido nisso. E eles invertem agora. Querem jogar para cima de mim. Se fosse algo escondido, tudo bem. Mas não foi nada escondido. Abriu uma live por indignação. Sobre o que estava acontecendo naquele momento. Por que aquelas pessoas estavam se arrumando. Em plena pandemia. Pessoas pobres. Que não tinham o que comer aqui no Brasil. Se sujeitando a quê? Isso foi o que nós mostramos. O que eu mostrei. E repito, a TV CNN transmitiu a minha live. Está tudo lá. Pegar recordes. Divulgar. Como se eu fosse um divulgador de pedofilia. Vocês perderam todos os limites. Vocês realmente mostraram, em definitivo, o caráter de vocês. O que vocês querem para o Brasil. É chegar ao poder a qualquer preço. E fazer o que em nosso Brasil. O que vinha acontecendo com outros países aqui na América do Sul. É isso que vocês querem. Agora, essa não vai colar. Mostrei o que estava acontecendo naquela casa. Com indignação. Para mostrar a população brasileira. Que nós não queremos isso para as nossas filhas. E isso já comentei, depois da live. Em vários outros programas. No Paparazzo. Em vários outros programas. Uma indignação total. Que nós sabemos o sofrimento dessas pessoas. Deixar o seu país vir para cá. Muitas deixaram os pais lá. Muitas outras ficaram lá. E as mães vieram para cá. É isso que nós queremos para o Brasil. Qual compromisso o PT tem com a verdade. Vocês lembram? Quando eu estava na Arábia Saudita. Há três anos. Inventaram que eu tinha participado da morte da Marielle Franco. Uma covardia. Uma covardia. Logo após. Durante o Jornal Nacional. Eu tinha relação com a morte da Marielle Franco. É assim que vive o PT. Como falou agora. Repito há poucos dias. Vai botar o ex-presidente Collor de ministro. Para confiscar a aposentadoria. A gente fica indignado. Mentira. Em cima de mentira. E vai esse deputado Janones. Não adianta ele processar. Que o Xandão vai me julgar. Ele é que diz. O Xandão vai me julgar. Vale tudo pelo poder. Pelo PT. Mentira. É o de menos. Vale a calúnia. A distorção de fatos. A tramitir. Transparecer. Recortar peças. Como se um atual presidente da república. Tivesse interesse. Com aquelas crianças. Idade da minha filha basicamente. Repito. Live. Fiz uma live. De dentro da casa. Das meninas. Que estavam se arrumando. Num sábado de manhã. Em plena Covid. Não iriam para festinhas. Iriam para onde? Deixar. Deixar claro. Que a conclusão cabia a cada um que tivesse. Me vendo naquela live. A live botamos para rodar. Para vocês verem o que aconteceu. E não que o PT. Quer insinuar. Transparecer. Para a população brasileira. Realmente é indignante. É para ficar indignado. O que aconteceu. Mexendo com a inocência das nossas crianças. Logo esse partido. Que quer a ideologia de gênero. Que quer um banheiro unissex. Para os nossos filhos. E sala de aula. Não tem compromisso nenhum com a família. Quero o aborto. Quero legalizar as drogas. Esse partido que agora vem. Dar uma de moralista. Me acusando disso. Só não tem. Não tenho palavras aqui. Para mostrar minha indignação. Só peço a vocês uma coisa. Vocês me conhecem. Vejo a live. Vejo a matéria. inteira que aconteceu. Em 2020. Dois anos atrás. E lá é um exemplo. Do que eu não quero para o nosso Brasil. Um péssimo exemplo. Do que eu não quero para o nosso Brasil.